Caralho, passei reto Ué, eu voltei, provavelmente eu já tô atrasado, todo mundo já fez vídeo sobre isso Mas eu queria falar sobre o Pokémon Legend Z Iá, né? Iá Não entendi esse Iá aí, não Mas a gente finge que entende Quando rolou a Pokémon Direct, eu tava no trabalho Então eu não podia fazer uma live, fazer um vídeo, nada na hora Aí eu tirei meu horário do almoço pra assistir a live do Zard, que ele tava streamando na hora E a reação dele, mano, é exatamente a reação que eu tive Exatamente a reação que eu tive Pra quem quer saber como foi minha reação quando eu descobri o Pokémon Legend Foi mais ou menos assim, ó, vamos ver aqui, calma aí Foi nessa hora aqui, ó, que o Zard enlouqueceu, velho Olha isso aqui, rapaziada Lumiosi City Nem ferrando, mano Pokémon Le... Nem fodendo! Meu Deus! Meu Deus! Legend Z! Mano, essa foi a minha reação Exatamente Eu tava lá com o celularzinho assistindo a live dele E a minha cara fez um... Me fodendo! E como vocês sabem, eu sou um dos maiores sommelier De bo... De Pokémon do YouTube, né? Quem é Kaká? Quem é Ligenga? Quem é treinador Zard? Aqui é... Moratti Por que que eu tô falando isso? Bom, rapaziada Todo mundo tá falando desse jogo Eu achei sensacional Eu amo do fundo do meu coração Pokémon XY Deixa eu até pegar essa bomba Deve estar em algum lugar aqui, calma aí Não achei, mano, mas pra... Eu tenho uma fitinha aqui, ó, de... De Pokémon... De Pokémon X, aqui, ó Ó... Ó... Quer dizer, é o Y, né? Porque é vermelho, né? Em 2015, eu ganhei o meu 3DS dos meus pais E foi a sensação mais maravilhosa desse mundo Eu joguei Pokémon Y Detalhe que Pokémon Y tinha lançado há dois anos antes, né? De 2015 E eu acompanhava todos os vídeos do mundo desse jogo Porque eu amava do fundo do meu coração Pokémon 3D! E eu não entendo por que tanta gente no YouTube fala mal de Pokémon XY Falam que o jogo é incompleto, falam que faltava coisa Eu posso estar enganado, né? Porque vocês sabem que eu me engano bastante E a única sensação que eu tenho jogando Pokémon Y ou X, tanto faz É que o jogo foi feito com muito carinho, mano Cada cidade do jogo tem uma música incrível Tem... É... NPCs NPC é foda Mas levando em consideração as cidades do Scarlet Violet, mano X e Y pareciam muito mais vivos Fora que eles implementaram Horda A porra do treinezinho na telinha de baixo Que tu podia ver os EV do Pokémon E treinar com saco de porrada Que lá era irado demais, velho Passava horas treinando EV daquela maneira Sendo que era só o pá com Horda, né? Era muito mais fácil Carai, meu cabelo tá grande, hein? Tem que cortar Isso tudo eu tô falando só porque eu tô muito hypado com o tal do Pokémon Legend Z A gente ainda não sabe qual é o parâmetro pra ser um Legend Se é um jogo de mundo aberto onde você taca pokebola Se é um jogo que vai contar histórias sobre o passado ou futuro A gente não sabe nem se Pokémon Legend Z é só um termo pra inovar as mecânicas Vai que, tipo, Pokémon Legend Z é a porra de um The Sims de Pokémon, tá ligado? Um SimCity de cidade A gente vai ter que construir Lumiose Não dá pra saber, mano Mas só de pensar Que a gente vai voltar pra Kalos A cidade onde a cutscene da Torre Eiffel acendendo a luz de noite É uma das cutscenes mais lindas já feitas de Pokémon E ela é bizarramente simples Já dá um... Um aquecidinho no meu coração, né? Dá um aquecidinho no meu coração saber que eu vou poder voltar pra aquela cidade Saber que eu vou poder voltar a usar MEGA EVOLUÇÃO, irmão! MEGA EVOLUÇÃO! Cara, faz anos que eu espero a desgraça de uma MEGA EVOLUÇÃO, velho! MEGA GALADE Eu sinto tanta sua falta MEGA GALADE Mas enfim, esse vídeo é só pra dizer o quão hypado eu tô com essa merda desse jogo Que nem lançou ainda Mas... Eu não quero criar expectativa, velho! Eu não posso criar expectativa A gente sabe que Pokémon é inimigo da expectativa Quando você não espera, ele vem com Pokémon Legends Z Quando você espera, ele vem com Pokémon Snap Tá ligado? Pensa aí nisso E... bom! O que eu espero desse jogo? Eu espero que eles não sejam na mesma mecânica de batalha do Pokémon Legends Arceus Onde tem aquela mecânica que... Deve ter uma explicação do porquê ela é tão esquisita De tipo, Pokémon level 5 da HK num Pokémon level 15, 20 Porquê que um Pokémon level 5 tem 100 de vida? Porquê? Os status funcionam diferentes Os ataques funcionam diferentes A batalha é meio estranha no Pokémon Legends Arceus Eu espero que a Game Freak não reproduza a mecânica do Legends Arceus no Legend Z Eu espero que eles voltem com a mecânica original E faça alguma diferença no enredo Sei lá, que você tenha que construir uma cidade Que eles botem mais viagem no tempo do que só ir pro passado Que nem no Legend Arceus Que eles transformem no The Sims, mano Mas que não seja a mesma mecânica de batalha Porque isso me dá ódio, velho A batalha do Pokémon Legends Arceus me dá preguiça E... Pokémon Legends eu acho que talvez seja o jogo que eu menos joguei Dos últimos tempos de Pokémon E... Olha que foi o primeiro jogo de Switch que eu comprei, velho Tô muito animado pra esse jogo Eu espero que a Nintendo não me decepcione Porque ela já fez isso antes Eu sou muito fã de Pokémon Platinum E eles fizeram um Brilliant Diamond Shining Pearl Desse jeito? Eu espero, do fundo do meu coração Não me decepcionar com Pokémon Legend Z Porque eu também sou muito, muito, muito fã de XY Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já zerei esse jogo no meu 3DS Sem acelerar o tempo Só jogando e apreciando e escutando as músicas e fazendo um time novo Cara, esse jogo é sensacional Se você não jogou Tem maneiras de jogar que são baratas Não vou dizer qual é Fica na imaginação Mas esse é um vídeo mais curto Porque... Vocês sabem que eu não tenho muito tempo pra editar vídeo Então... Eu queria fazer o mais resumido possível Pra poder postar o mais cedo possível Antes que essa notícia se esvai no vento É isso Rapaziada, deem like Se inscrevam Virem membro, por favor Eu tô passando fome E... Bebam frutas e comam água Brigadão, gente Tchau E eu só queria deixar registrado também que eu pintei a parede lá Tá? Não tá tão feio mais o meu quarto, tá ok? Tá pintado Logo mais eu vou botar umas bagulho aqui pra dar uma enfeitada melhor